Começa agora a maior cobertura da história do YouTube brasileiro e mundial da final da Liga dos Campeões da Europa. Análises técnicas. Por isso, vamos falar agora com o meu querido amigo Gabriel Júnior, que vai dar mais da sua opinião e a técnica das duas equipes. Olá, bom dia, Gabriel. Olá, e o Real se mostrou uma equipe muito forte no ataque e eficiente jogadores rápidos e um finalizador nato que nem preciso dizer o nome, mas hoje ele pega uma equipe muito preparada no setor mais forte do Real. É muito bem no ataque. Navas se mostrou com algumas falhas na Liga, mas o meio campo irá ser essencial. E a marcação na saída de bola, já a Juve tem um time de jogadores premium da defesa em um ataque articular. Em três passes, ou Dani Alves quadrado de bala, ou Dani Alves de bala e Guaim. Três peças chaves na esquerda. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Vamos direto a card, fique cedinho, mas André Galvão já está trabalhando lá. Apostos para a cobertura de hoje. Olá, André, quais as suas informações? Olá, Diego, olá a todos. As informações são claras. O Real Madrid já tem a escalação definida. Vai com Navas, Carvalho, Varane, Sérgio, Ramos, Conóis, Casemiro, Modric, Marcelo, Isco, Cristiano, Ronaldo e Benzema. Já a equipe de Guido e de Buffon, vai com Barzali, Buffon, Kielini, Bonucci, Daniel Alves, Kedira, Piganete, Alexandro de Balamã, Juquete e Iguaí. É, Massimiluano, Alegre, contra Zinedine Zidane. É, ontem as equipes fizeram um treino, né, no meio de um estádio, uma companhia de perto, né, o Daniel Alves deu uma coletiva, né, o Marcelo também. É, hoje para ir para o meio de um estádio, que pelo horário de Brasília, começar às 3h45, antes tem a cerimônia, né. Sempre tem a cerimônia de abertura nas finais, né, que é prevista para começar lá por umas 3h, porque é uma cerimônia, uma cerimônia, acho que longa, né, né, 3h ou 3h30 ali, um dos dois, né. Mas a equipe chega no meio de um estádio 3h ou 2h pela área de Brasília. André Galvão para o Jornal Esporte News, continuando a maior cobertura da história de avista no YouTube brasileiro na Liga dos Campeões. É sensacional isso, né, é um clima muito legal que o André Galvão traz de Cardiff, traz do País de Gales, é uma coisa muito legal. Mas, vamos logo, por aí, um duelo, lá, duelos, para a posição. São Buffon contra Navas, Barzali e Carvajal, Chiellini e Varane, Bonuti e Sérgio Ramos, Daniel Alves e Kroos, Kedira e Casemiro, Pianite e Modrite, Alexandro e Marcelo, Dibala e Isco, Manzucchi e Cristiano Ronaldo, eu acho que essa tá rara. Que, pelo amor de Deus, o Cristiano Ronaldo é muito melhor. Iguaí e Benzema, no momento, tá melhor do Iguaí. Massimo e Leona Alegre e Zinedine Zidane agora, mesmo com o título que o Zinedine Zidane conquistou, né, ano passado, nesse ano. Os dois, acho que estão no mesmo patamar pelo título italiano e pelo título espanhol. Isso mesmo, vamos aqui. Falar da equipe Real Madrid, que tem uma boa equipe, né, mas vai ter que ajeitar a defesa. Porque, além do ataque do sistema defensivo da Juventus ser eficiente, é muito rápido a retomada de bola da Juve. É rapidíssimo, quando você vê, já tá com a bola, já tá ali, ó, o Iguaí. Tem que se ligar na articulação da equipe da Juventus, que é muito forte, né. Esses pontos tem que se ligar. Porque, senão, ó, vai lá. E não é o que ninguém quer, lógico, obviamente, né. Então, o Real tem que tomar cuidado. Já a Juve tem que tomar cuidado com o ataque do Real. Mesmo o sistema defensivo sendo impossível vazar quase, o Real tem um ataque poderoso, né. É uma equipe que sabe o que fazer com a bola quando tem a posse dela. Mesmo que seja de um minutinho, ele já pode fazer o gol, porque é um ataque rápido, bem articulado. Tem que tomar cuidado com isso, né. Por isso, o jornal Esporte News mais especial da história fica por aqui. É mais notícias, sabe quando, no sábado esportivo, em 30 boletins, se necessário. André Galvão de Redicard, Minuto do Esporte, opinião de Diego José com 7 minutos. Todo mundo a posto, porque essa é a maior cobertura da história. Diego José de São Paulo.